Olá, hoje estamos aqui na rua Doutor Amâncio de Carvalho, no bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. Este apartamento é anunciado ao milhar aqui em Tandar e possui dois dormitórios. Vamos conhecer o imóvel? Assim que nós tratamos o imóvel, temos aqui a sala do apartamento, uma excelente sala, bem espaçosa. Que bacana de sala. Detalhes para piso, que acompanha também os dormitórios. Paredes e teto. Nós temos aqui também a varanda do imóvel, a saída de varanda, vista livre. Aqui nós temos o primeiro dormitório. O dormitório também bem espaçoso. Coçou e também uma sacada. Detalhes para a sacada, a vista. E aqui nós temos o segundo dormitório. Detalhes para o segundo dormitório. O banheiro do imóvel, box de vidro, chuveiro elétrico, espelho, gabinete. Voltamos para a sala. Hoje nós temos a cozinha do imóvel. Inclusive o gabinete já instalado, junto à minha área de serviço. Possui as duas janelas, deixando bem aleijado todo o ambiente. Então é isso. Gostou do imóvel? Achei agora mesmo sua visita pela imobiliária aqui em Tandar. Lembrando que o achadamento é online. Obrigado.